Vamos pôr do lado, vamos pegar outro. Vamos a testar. Puxa vida, hein? Vamos ver aqui, só pegando um pouquinho no bico, vamos ajeitar o bico. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos lá, certo? Vamos apertar novamente. Vamos apertar um pouquinho. Vamos apertar um pouquinho por dentro aqui. Vamos apertar um pouquinho. Vamos apertar um pouquinho. Vamos apertar um pouquinho. Vamos apertar um pouquinho mesmo. Vamos apertar um pouquinho. Vamos apertar um pouquinho. Vamos apertar um pouquinho. um pouquinho um pouquinho agora aqui quanto mesmo mexer melhor gente aqui ainda está aberto vou tirar ele aqui para essa aqui o alicate não adianta ficar lá usando o negócio de cortar já é e aqui está pegando o biquinho ainda só que pegue o negócio aqui agora sim vou dar uma acertadinha para o lado deixa eu ver aqui e acertar o biquinho aqui e 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